Fala Netão, bom dia! Aqui Cedric Soares de Natal Rio Grande do Norte, tudo bom? Netão, a gente tá aqui recebendo a nova caminhonete que vai substituir a Toyota Canela Seca de 171 cavalos Chegou, chegou, essa caminhonete chegou sábado, recebeu ela sábado Olha aí Netão, vamos ver qual é? Ver se a coisa melhorou, piorou? Olha aí, melhorou, Chevrolet S10 LT, é aquela versão de entrada, mas aí a gente ganhou muito em desempenho Beleza? Desempenho, viu Netão? Força bruta, a caminhoneta é bruta, a caminhoneta é bruta Mas pra você não ficar chateado e dizer que eu sou chato, que eu tô pegando no seu pé, que eu sou Mitsubishi e tal Olha ali que também chegou pra gente outro equipamento de trabalho Toyota SW4 Slow Motion, essa daqui é 177 cavalos, essa é 2019 Chegou pra gente, é usado, né? 95 mil quilômetros rodado, foi comprado de João Pessoa, a gente trouxe pra cá Foi 250 mil reais, não sei se tá no preço, aí você que entende Mas aí, aqui é quando a gente vai pra fazenda, a gente vai devagarzinho, a gente vai nela, né? Tem pra quem presta, a gente vai devagar nela, até porque, né? Você sabe que não... Entendeu? Mas quando o assunto é sério, aí a gente vai aqui, ó Beleza, meu amigo? E aqui, aqui é meu guerreiro de todo dia 2008, zero quilômetro 2008 aí, ó Beleza, Netão? Então, um abraço pra você, fica com Deus Um abraço pro Migo Manoese E um abraço pra todos que fazem a Águia Automecânica 4x4 de Sinop Tranquilo? Forte abraço! Valeu, Netão!